Cafu ergue a taça, uma imagem para a história. É a primeira vez que o Brasil conquista duas edições seguidas da Copa América e de maneira incontestável. Seis jogos, seis vitórias. E os artilheiros quem são? Rivaldo e Ronaldinho. Cinco gols cada um. O show brasileiro na final foi feito de talento e de sacrifício. É um início difícil, difícil de parar em pé. Muitas faltas, muitas quedas na grama gelada de Assunção. A superioridade brasileira está clara desde o primeiro lance de perigo em que Zé Roberto dribla o goleiro, mas perde o ângulo. Quando Flávio Conceição cruza, Rivaldo ensina. Não é preciso olhar para o gol para fazê-lo. A cabeça na bola desenha a trajetória perfeita. Seis minutos depois é Roberto cruza. Em um só toque, domínio e drible. E a conclusão é obra de craque. 2 a 0, Rivaldo. No único lance de perigo uruguaio no primeiro tempo, Del Campo chuta bem. Mas o travessão amigo está ali, condida e não abre. No segundo tempo, continua o show de Rivaldo. Que lança, dois quiques no chão e a bola sofre um violento impacto. É a perna esquerda de Ronaldinho. É o terceiro gol do Brasil. É o jogo de melhor entrosamento do ataque brasileiro. Com tabelas bem construídas, como essa em que a perna direita de Rivaldo quase surpreende. 3 a 0 e o juiz apita. A bola sai de cena. É hora da festa. Brasileira. O beijo dos Ronaldos. As mãos que se unem em nome de todos. A Copa, de craque em craque, passeia pelo campo. É a primeira conquista de Vanderlei Luxemburgo na seleção. A palavra-chave nossa aqui foi união. Todo momento vocês falavam isso. A imprensa, a torcida falava da união do grupo. Foi o início de uma trajetória até a Copa do Mundo. Então tem muita coisa para acontecer. É importante iniciar com uma vitória. É a primeira conquista de Vanderlei Luxemburgo.